Por 5 a 2, a União foi condenada a indenizar a companhia aérea Varig pelos prejuízos decorrentes do congelamento das tarifas durante o pano cruzado que durou de 85 a 92. A conta está estimada em 3 bilhões de reais. A decisão não vai ser imediatamente cumprida. Ainda cabem alguns recursos no próprio STF. O caso chegou ao Supremo em 2007, mas se arrastava no judiciário há 21 anos. A extinta companhia Varig deve 7 bilhões de reais. Boa parte desse dinheiro é de ex-funcionários, cerca de 10 mil aposentados que contribuíram com o fundo de pensão aéreos. Eu teria ganhando hoje, se tivesse tudo normal, 5 mil e 35 reais. Eu só ganho 592 reais e 10 centavos. Eu ia ter que rir, né? E pra não chorar? E a seguir as mudanças no Ministério da Presidente Dilma... Deputado...